Construção de monitora, uma distribuição MCA, versão brasileira TKS. A CIDADE NO BRASIL Ah, mas é demais. Local de nova edificação. Ah, essa não. Vamos ver isso. Ei, moto, vamos falar com esse barulho. Eu estou tentando tirar uma chomeca. Ah, é? Bem, errei. Mas o que está fazendo aqui? Está vendo? Número de acidentes nesta construção, zero. Medalha de segurança antes de qualquer coisa, nada a Juca Martelo, mestre de obras emérito. Só eu e pretendo continuar com esse nome. Agora, cai fora. Ei, eu já sei que não dá para pedir com bons modos. Escuta aqui, ô passarinho. Eu já falei para você descer antes que sofra um acidente. E acidente, por exemplo? Este, por exemplo. Você está bem, não é? Está tudo em ordem. Você não se machucou, não é? Não sofreu nenhum acidente. Seu Caratelo, quem está falando é o seu supervisor. Temos uma data de entrega, está sabendo? Ande depressa, mas não se esqueça do seu nome com relação à segurança. Ah, sim, senhor. Preciso me apressar antes que esse cimento endureça. Ah, esse foi o acidente. Não vai embora. Eu me tiro já, já. Acho que vou mudar esse treistro. Não, não faça isso. Mas você sofreu um acidente? Eu não sofri. Sofreu. Não sofri. Não sofri. Eu fiz de propósito. Não esqueça da data de entrega. Não, senhor. Eu quero ouvir você trabalhando, mas não esqueça. Segurança sempre. Sim, senhor. Espere. Não deu a placa? Capacidade de um passageiro. Você tem que esperar. Lembre-se, segurança sempre. Ah, sim. Vamos lá. Ei, mas o que está fazendo? Ei, mande já esse elevador para baixo. Bem, agora eu acho que foi um acidente. Não, eu não sofri nenhum acidente. Sofreu? Não sofri. Eu só estava brincando. Oh, puxa. Socorro! Não pode sofrer um acidente. Sofreu. Isso não foi acidente. E você fez de propósito. Ah! Puxa vida, eu não aguento ver um homem chorar. Ei amigo, você tem um trabalho a fazer e eu quero um pouco de paz e quietude. Vamos ver se estamos numa cor. Companhia de bolas plásticas.